Salve salve rapaziada, videozinho de hoje, além de ter aquela gameplay de qualidade, eu também estava jogando em Full HD, que seria a resolução 1920x1080. Uma resolução que muda bastante o Crossfire, porque as coisas ficam bem mais definidas e tal, só que também é uma resolução que os bonecos ficam mais finos e tal, por ser uma resolução 16x9 e não 4x3 que a gente usa ultimamente que estica. E eu realmente queria me adaptar a jogar assim, porque eu sei que fica bem mais bonita as armas e tal, o mapa fica mais bonito, a qualidade aumenta, mas é algo muito difícil pra jogar de rifle, e o porquê? A mira rapaziada, enquanto não é customizável, fica muito complicado de usar numa resolução muito alta assim. Vocês podem reparar no vídeo que ela fica muito fina, muito pequena e tal, então não é muito bom pra jogar de rifle, pra sniper até que vai de boa, porque não faz muita diferença. Mas quando, e se né, não tenho nem certeza disso, caso chegue aquela customização de mira, vai ser totalmente jogável esse tipo de resolução. Então é isso, deixa aquele likezão aí pra fortalecer, comenta aí qual resolução você usa e porquê, e não esquece de se inscrever no canal pra dar aquela moral, beleza? Bora lá. Não sei. E aí Janela 1? Janela no B aqui. E aí E aí E aí Guarda Marquinha E aí E aí E aí E aí E aí Eu tô indo com a local Ó Boa E aí E aí E aí as janelas E aí Matei dois aqui do corredor, ah, tô voltando. Torre, torre. Desceu o meio. Voltou. Caraca, tu falou, eu tava bebendo água. Tu me salvou, tomei capa dele ainda. Será que é? Qual a ideia, Pompeu? Eu não lembro. De fazer um campeonato pro subs e tal? O que eu quero fazer, cara? É o Mikeinho, cara. Ele é bom, pô. Respeitar o Mikeinho. Deve ter mais me queimba aqui. É o Mikeinho, bô? Tipo assim. É a calda do Mikeinho, eu não confio. Mano, ele não tá no Mikeinho, ele não tá nem perto, cara. Ele não tá no meio. Tá subindo janela agora. Procurando o ZP mais barato, o Portal dos Créditos é um parceiro do nosso canal, oferecendo gift cards para diversos tipos de entretenimento, incluindo a especialidade deles, os jogos. O Portal dos Créditos oferece pins de ZP a preços mais baixos que no site da Z8. Quanto maior o valor do ZP adquirido, maior o desconto. Experiência de compra fácil e segura. E tem mais. Use o cupom KEYWAY ao finalizar sua compra para obter um desconto adicional. Válido para bônus de primeira recarga. O link para o Portal dos Créditos está na descrição do vídeo. É porque ele tava marotado no quadrado ali. Eu pensei, ah, ele vai ter escutado, pelo menos isso. Ele vinha no radar. O cara tava lá atrás do laranja. Caralho. Me queimam. É o fundo de vida. E aí, Marcos? Não foi cá do Miguel, não, cara. Foi do Mikeinho, cara. É um da Liga. Baixo de torre, baixo de torre e torre. Torre e torre. Mike B1. Mike B1. Torre. Torre não, janela. Laranja, laranja. Perda a janela. Boa. Mais um, cara. Era dois. Boa. Você já está o último. Eu vi na tua tela aqui, a mira meio que tava no meio dele e não pegou. Ué. Na minha tela, a mira tava na ponta da arma dele, tá ligado? Na tua tava no meio dele. Não, dá pra me chamar de cego. Sim, pô. É ele mesmo. Me queimba. Abrindo mira pra janela. Voltando. Tá atrás da caixa de ferro, ele. Morreu. Deixa eu ver se esse aqui é o Léo que eu conheço. Se for que eu conheço, agora eu vou saber. Sem copa. Não vai, cara. Relaxa. Eu tô matando, não vai. Meu Deus. Já morreu? Já. Mano, é a segunda vez que eu morro. Eu abro mira, eu tomo uma capa. Pera só uma aqui. Ainda bem que tu deu a cala, hein? Tem um porta B de já. Morreu. Sem influência. O inimigo regou perante a performance avassaladora do seu time. Se você está com problemas de rota, ping, FPS ou delay no seu teclado, eu recomendo testar o NoPing, uma ferramenta que diminui e melhora em até 80% o ping dos jogos online. É uma ferramenta que altera a rota da sua internet, com a opção de IP Block, caso você queira entrar em jogos bloqueados no seu país. O NoPing também otimiza e melhora o seu FPS. Tudo isso em um único programa. Faça agora o teste grátis. Link na tela e na descrição do vídeo. Olha lá, olha lá, viola. Ele não está atalhando não, pô, imagina. Está respondendo por quê, pô. Olha lá, olha lá. Não está na base, pô. Voltou. Ele está arco ou está na base? Morreu. Não deu pra matar, ver? Duas janelas Um baixo bomb Um baixo bomb e um janela Pô, o Jeff, ele chega aí na live Não dá nenhum boa tarde, tá ligado? Já chega aloprando Tá foda esses caras, né? Aí sim, hein, Frieza Tem um aqui com o Nubé comigo Ah, já Pô, Carlos, eu tô ligado, cara Se for o Leo que eu manjo lá Nas antigas Eu já ganhei uma Copa Farfã com ele já Com ele, com o Fúrios Deve ser ele mesmo Meio Abaixo da torre B, vários Pixeira, o mundo dá a volta Tem um deu o bracinho aí Voltou Não vi ninguém rushando embaixo, cara Boa Tirei a mira daí, tô aí no meio Tem um fundo A Dois A, o cara falou Peguei janela Mais um embaixo Passou pra direita Se pra ele vai, bombe Ele me viu, cara Ele voltou pra mirar fundo Vai, João Caramba, grudei três de Copa aqui agora No fundo, no fundo No fundo, no fundo Ele enterou GR1 No meio No meio Tô com 20 de vida Tô plantando, tô plantando Aham Passou azul Passou um azul Do off Ah, pelo visto tem um MF Que eu ia mirar no janela MF mirando janela? Como que ele faz? Da ponte Da ponte Da ponte, vou abrir nele Nada Peguei um meio Sem preço Tá meio também Passou o porta azul Tá pra esquerda agora Esse é um caranguejo? Pô, ele me achou na smoke, cara Ele é incrível É um caranguejo? É inacreditável, cara Ele me achou na smoke, cara No B1, VB Morreu 42 ponte Me cagou, capa Morreu Seu último é back elf, não é? Nossa, eu achei que ele tinha matado, velho I try to do this every day Call it medication Wake up Today's gonna be a good day 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 Today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day